Bom, vamos lá, galera. Que game que eu vou pegar desse cara, hein, mano? Pega uma partida boa dele, uma partida ruim. Galera, em resumo, iremos aqui agora assistir a partida do Carré. Muitos me mandaram, muitos me marcaram, falaram Marquinha, analisa esse Monofiddle Sticks do bronze com 6 milhões de maestria. Vamos deixar a câmera nele aqui e ver como que ele anda, o que que ele pensa, como ele age, etc. E lá vai. Bom, aparentemente ele começa o jogo na base mesmo, parado, trocando a passiva do Fiddle, mano. Não sei que hora que ele vai querer sair, se faz parte do plano. Ou se ele só foi, às vezes, dar uma mijada. Normal, né, galera? Dá uma mijada, vai pegar um bagulho, né, mano? Normal. Dá um minuto de jogo e ele não sai da base. Tá, a estratégia dele se pá, mano, é deixar a Sivir pegar a XP sozinha. Enquanto ela vai dar lixa, ele empurramos. Ela pega a XP solo e ele demora um pouco pra sair da base. Pra quê? Pra Sivir pegar nível 2 na frente dos caras, tá ligado? Beleza. 1 e 40 ele sai da base, ele não compra pote, galera. É que se lasque, mano. É sem pote, deixou a Sivir pegar a XP solo. E se pá, ele pensou além. É contra Nila. A Nila compartilha XP. Ele quis deixar o ADC dele também com mais experiência no nível 2 pro nível 3. Vamos ver, ó. O menino começa a tomar toda pressão, tá ligado? O nível 2 ainda assim foi da Nila. E ele upou o W nível 1, mano. Eu parei o E no lugar dele. Mas esse aqui é o Carré. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele ameaça dar a mamada. Deu a mamada junto nos minions pra curar um pouco. Aí ele deu o stun no minion. E devolveu o dano. E ele põe a cara e mama. Ele vai enxergar uma oportunidade de dar a Freer a qualquer momento. Só que os caras tá nível 3. Será que os caras não sabem que ele tá lá? Sabe. Mas ele já foi e deu o Freer com mamada. Mesmo na desvantagem numérica. Tá indo pra cima. Ele tem curar. Ele vai dar a mamada. Ele tem curar. Ele tá beitando. Flashou pra baixo. Curar. First Blood. Cara. Ele flashou pra baixo, galera. Tipo assim. Não teria como ele sair vivo, mano. Mas ele quis relaxar pro mato. E os dois tá de curar, mano. Double curar fica nerfado, mano. Vambora. Ele tá vo... Mas ele não vai voltar pra Lely não, viu, galera. Ele simplesmente vai pro Hill. Ajudar o Ramos. O Ramos que deixou dois campos dele up lá em cima. Não tô entendendo. Mas ele vai querer gankar a bot agora. Abandonou o Aronguejo. Foi reto pro bot. Pode ir na N que tá garantido. Deixa aqui o pro Fiddle. Deixa aqui o pro Carry. Mamada direto. Que o pro Carry assim começa a construir vantagem pro Carré. A Sever podia tá puxando com ele. Ele cagou a wave do cara, velho. Agora ele teria que puxar. O Boe, nível 3. A Sever pediu pra ele não puxar. Mas ele já começou a puxar. E é melhor terminar de puxar. E ele vai deixar a wave desse jeito. E não vai nem pegar a last hit, cara. Que fita, hein, mano. Ele entra no mato e não farma minion nenhum, mano. Pra que ele começou a puxar aquela wave então, mano? Aí agora ele vai começar a puxar, velho? Aí ele só dá uma sugada e fica. Esconde no mato. E aí, cara? Chegou pra ir pra cima agora, Danila. Vamos ver. Ele tem a vantagem dos minis. Ele pode estar usando os minis a favor dele. Mas ele tá tomando bastante porrada. Tá sendo chicoteado. Vai mamar mais uma. Ele viu a N. Parou, mas foi um bait pro Ramos. Ramos foi estunado. Não arrumou nada. Que moleque ruim. Calma, mano. Isso é o que vocês ficam pensando. Que moleque ruim, velho. A gente não tá falando de qualquer fiddle aqui, não, mano. É o Carré. Seis milhões de maestria. Monofiddle Stick Support do bronze. E ele saiu do ferro tem pouco tempo, mano. Vai querer bater na torre pra estacar um pouquinho. Vamos ver. Maravilha. Beleza, mano. Beleza, beleza. E com isso que ele foca? Ele foca o W mesmo, hein, mano. Ó, o nome da Anila é Potter do pau duro. Já foi pra cima. Dando aquela assustada. O espantalho viu a N. Então eles já sabem desse perigo. A Natália Maciel tá ali pegando o Red. E foi pra cima a Anila, mano. Errou a Ultimate a N. Ele já deu aquela mamada junto nos minis. Talvez porque ele tá perto de pegar nível 6. Ele usa o Curar. Ele vai acabar sendo abatido. Acredito eu, galera, que a partir do nível 6, esse Fiddle começa a lançar a Braba, mano. Natália Maciel tá ameaçando querer fazer um dragão. Deu recalperto. Tá em cima da Ward. O Akashi tem informação. Vai querer parar o B. Não deu tempo. Ficou por isso que ele tá voltando. Vai dar mamada nos minis pra pegar nível 6 o mais rápido possível. E a partir do nível 6, ele deve lançar a Braba. Nível 6, Carré. Agora é se esconder no mato. É para que ele adora essa Ward aqui atrás do Fumódromo. Pra ter certeza que não tem ninguém ali. Subiu pro rio sozinho a se ver. E o Carré tá lá. O Noc ultou. A qualquer momento ele pode ultar também o Fiddlesticks. Ele ficou com medo porque tá sem informação. Já vai se posicionar melhor e foi. Ultou em ninguém. Foi pra cima da Nila. A Nila acabou sobrando. Flashou. E ficou por isso mesmo. Ute de ladinho. Tirou o flash do cara. Vai querer ir lá no rio ajudar agora. Olha o Carré. O Carré tá chegando juntamente com a caixa aqui pra cima da Nila. A qualquer momento ele pode dar no Fear no E. Ele errou o E. Mas ele pode dar Fear no mamada normal. Mamou até o final. Mas no alto ataque ele mata. Mas no alto ataque ele mata. Matou no alto ataque. Bateram no Pistoro. Flashou o silence dele. Mas ele não desiste. A Tarema Ciel vai saindo a qualquer momento. Ele pode estar tomando o Fear. Tomou. Deu a mamada. Ele pode mamar enquanto ele usa a poça. Faltou silenciar antes que o abate era garantido. Ele já deu flash de mamada. Play de man, tá? Três abates na mão do Carré. Num total de cinco kills, mano. Muitos criticam, mas poucos vêem o progresso de Carré na partida. A caixa desse dragão vai ser ruim. O Fabri Forger tá chegando. Voltou pro rio. Essa play é ruim, mas ele tá chegando, família. Tá vindo com suco e macha no progresso, ó. A caixa ainda tá insistindo. Ele pode estar lutando pra sair, mas ele lutou pra garantir o dano. Foi querer esmaitar, não conseguiu. O Carré foi pra cima. Ele vai querer roubar! Quase que ele roubou o dragão. Ele continua indo pra cima. Ele vai ter o ultimate. Vai ter o ultimate com a mamada. Mamou pra cima do Vlad. O Yasu pode estar levantando a barreira do Yasu. Salvou ele. Vai levantar com mamada. Ele é ousado. Carré vai pra cima do Potter. Do pau duro. Vai ter silence com mamada. Esse cara é bom. O ultimate da Natália foi no Yasu. Aqui o jogo virou, galera. Ele já manda o joinha no pós-play. Lembrando bastante muito a minha gameplay. Carré, mano. Joga muito, mano. Joga muito, velho. E o que ele comprou, hein? Ele comprou bota de CDR. Ele tava indo pra protobelt. Mas agora ele comprou um codex demoníaco. Ele vai fazer colhedor pra Fiddle, mano. Carré tá com a sua ultimate. Ele já é 70% carregada. A qualquer momento ele pode estar vindo dominar esse mato. Guardou o primeiro mato, pra ter certeza. Põe o espantário. Sempre ele põe aqui, galera. Atrás do Fumodrum, mano. Sempre. Sempre. Ó, ele sabe que aqui não tem um arde. Então ele sempre dá B também nessa parte do Fumodrum, ó, mano. Sempre. Colhedor que ele pega pra Fiddle. É interessante, hein? Eu faria protobelt. Mas com esse item aqui, ele vai fazer o boneco dele dar muito mais dano. Ele sempre gosta de guardar aqui. O arauto é do time dele. Então ele tá bem tranquilo. Fez a N gastar o stun e gastou a runa do Juninho. E a Sivir vai pra cima. Ele usou Firdomínio, uma amada no nada. Vai tentando correr a qualquer momento. Ele entra no mato pra poder dar mais uma sugada. Acabou sendo pego. Sempre. Armaram pro nosso mano Carré, tadinho. Ele vai pôr a cara. O Carré tá se posicionando. Pode lutar a qualquer momento. Ah, o Yasu não deixou ele fazer a jogada que ele queria. Bota fé. Mas com a ultimate, pode ter um Firdomínio a qualquer momento. Ele tacou logo o Sainz. Deu a mamada. Ele ainda vai ter outro Firdomínio que ele pode usar no Potter de pau duro. Chegou pertinho. Vai querer usar o Firdomínio. Só usou a mamada. Guardou o Firdomínio por um momento ocasional. Talvez se a Natália Maciel pular. Natália Maciel, Uta. Não vai em ninguém. E manda maestria. Carré se posicionou na parte mais de baixo. Ele pode estar dando ultimate em qualquer momento nesse Vladimir. Ele vai pra cima do Vladimir juntamente com a Sivir. Ele vai conseguir dar o Firdomínio. Vai ter todo o apoio do Ramos. Ele pode dar a mamada e assim finalizar o seu abate. Carré continua na contenção pra ajudar o amigo. O Jax pode estar veitando. O Carré pode usar o seu ultimate agora. Ele vai usando a qualquer momento. Ele pode conseguir usar o seu ultimate justamente com o Firdomínio da mamada. Vai garantir o abate. Tentou deixar pro Jax. O Jax acabou morrendo. Matou no Facão pra mostrar quem é que manda. Caramba, esse Facão deu muito dano. Ele examina bem o examinamento. Lá eles farma kill. Carré fingiu que é um espantário pra dar Firdomínio. Vai se posicionar. A Sivir wardou num ambiente onde já tinha Pink. Porque caso eles tiram a Pink. Vai ter a Ward normal. Teleporte do Jax. Deixando a jogada um pouco ruim. Beitou duas ultimates. E o Carré tá no posicionamento. O Carré pode estar lutando. Juntamente com a Sivira. A qualquer momento ele já lutou. Já vai dar o Firdomínio. O GP vai pegar a N primeiro. Vai voltando no GP agora. Todo lentinho. Todo lentinho. O Carré vai chegar. Ele vai ter o Firdomínio. Já chegou dando uma amada. Ele quer saber se ele dá o Firdomínio. Só depois ele usa o Firdomínio. Depois que a N morre. Ele ainda não usou o Firdomínio. Deu duas mamadas. Ele não gosta de usar o Q e nem o E, galera. Por quê? Porque o W do Firdom é uma das skills que mais dá dano. Então ele já quer garantir esse dano. E ele vai descendo. Ele pinga pro Yasuo não ir. Ele vai ó. Sai Yasuo. Sai Yasuo. Que ele quer fazer a jogada sozinho. E ele tem dano pra matar esse cara. Ele já vai usar o ultimate a qualquer momento. Ele pode estar querendo ir pra cima do cara. Vai usar o Flash e Firdomínio. Vai usar o Ceres com mamada. Solado. Isso é um cara brabo de Fiddlesup, mano. Que consegue solar o AD Carry tranquilamente. Vamos o Wardou ali em cima. Duas Ward ali no mesmo lugar, mais ou menos. O Potter de pau duro com o GP vem. O Carré já muda a bunch de posicionamento. Ele pode estar lutando. O To já dando mamada com o Firdomínio. Todo mundo já matou a Natália também na sequência. Vai pegar o Divisão de Alegria juntamente com o Ramos. O Ramos fez a viradinha. Divisão da Alegria acabou com o do Manufrio. Juntamente com a mamada do Fiddlestick. Sai! Mais um abate pro Ramos. Com toda intercepção e ajuda do Carré. Pasmem, galera. Lutaram sem o Yasuo e sem o Jax, mano. Mais uma mamada. Juntamente com o Ramos eles garantem. Beleza. Curioso, galera. Pra saber o próximo item dele, mano. Eles já querem botar pressão no mid. O outro time tá pingando desesperadamente pra poder defender. O Carré pode fazer o posicionamento aqui da Múmia Cegueira e apertar aquele R. Vamos ver. Ele pode pagar de Nels e apertar R. É uma play que eu adoro. O Yasuo vai pra cima. Não consegue pegar o abate. Ele pode estar morrendo. Vai batendo na Torre o Fiddlestick. O Natália Maciel lutou nele. Ele conseguiu dar o Firdomínio. Ele pode lutar pra ajudar a Sivir. Eu lutaria. Eu ajudaria a Sivir. Então ele também vai. Ele só pegou o posicionamento mais pra fora. Deu a última amada. Já chegou o mamando. Matou um. Matou dois. O outro abate. O Giga mexe. Conseguiu garantir. Tem a mamada do Vlad. Ele conseguiu mamar o Vlad na poça, galera. Sabe que a Anila tá dando o B. Moscando. Já toma a Sainz com o Firmamada. Mas ele pode morrer. O Carré pode estar morrendo. Ele flashou pra sair vivo. O item dele procou. Ele vai querer buscar o abate. Ele quer revanche. Ele quer revanche. Ele quer revanche. Vai pra cima da Anila a qualquer momento. Ele viu que a casa caiu. O topa limpa o Eiva. Pelo menos se eu tinha alguma coisa. E viu que a Anila correu pra baixo. Base inimiga. A Anila ficou mal posicionada. Por conta da ultimate do Carré. Que fez ela ficar pra baixo. Mas a Anila aparentemente vai matar todo mundo. Inclusive, ele também sobrou. Ô, Carré. Aqui não tem nem como passar pano não, paizão. O que você foi fazer lá sozinho? Deixou o time aqui também. Essa Anila tá fedada. Se o Carré perder, mano, vai ser por causa dessa Anila que tá lançando a braba, mano. Que fita, Batista. Que fita. Vai bater o Nibidor. E ficou por isso mesmo, viu? O ultimate do Carré. Foi pra cima do Divisão da Alegre. Ele já teve um flashzinho. Ele pode ter laranja. Ele vai ter laranja. Temzones vai sair vivo no Temzones. Mas meitou o flash do Vladimir. Teve TP do time dele pra poder ajudar. O Carré pode estar se posicionando a qualquer momento. Ele vai querer dar ultimate de ladinho. Ele se prepara. O Jaxu twisturou. Ele vai. O GP tomou o fio dele. Ele já dá uma mamada instantânea. Ele já deu uma bateria. Ele morou pra combinar a anjo. O GP acabou tomando. Já pulou ali. A Natália. Natália Maciel não tá arrumando nada. Mais uma morte. Divisão da Alegre. Ficou. Quebrou o barril. Mas não arrumou nada. Outra bate na mão do Carré. Guardou o barril porque ele sabe que é o próximo objetivo crucial. Viu? Aí ele no agulho já lutou. Já deu o free. Ele esperou ela flashar. Vai ter saída em cima da mamada. Mais um abate garantido. O Carré chega pra última luta final. Possivelmente. Vai pegar o seu bom posicionamento aqui. Na caruda mesmo. Vamos ver se é na caruda. Vamos ver. Dero FF. Vitória garantido. Mono Fido Stix do bronze. Com 6 milhões de maestria. Primo do Fidosfera. E aí galera. O Carré merece o elo que ele tá. Bronze 2. O que vocês acham? Merece GM. Puta merda.